Oi, 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 olha onde o desafio das cachoeiras está hoje Nós estamos aqui no Canyon Bocaina do Farias Aqui em São João da Aliança, na Chapada dos Veadeiros Quer conferir como foi o nosso rolê? Então assista esse vídeo até o final Olha aí, olha aqui a raiz, olha Cole algodão na estrada, né não, seu Geraldo? É, mãe Afinal, nós vestimos algodão a vida toda, né? Aqui foi colhida no ano passado 7 mil toneladas de algodão nessa lavoura É pertinho, é 1200 metros você chega no rancho, depois mais 700 chega na Bocaina Só que é um pouco punk a desse dono ali, mas enquanto não arruma o caminho direito lá, né? Porque o caminho é por lá, é outra viagem Lá de cima no rancho é 6 km, a gente descia de 4 por 4 e vai até no rancho Aí já conseguimos essa alternativa aqui, que é uma trilha cavaleira Quando chovia, que eles não conseguiam subir com os cargueiros Porque aqui era um lugar que se plantava lavoura, lavourinha de subsistência, né? Famílias que vinham, as comitivas vinham fazer as plantações aqui, porque a terra aqui é boa Aí quando eles não tinham condições de subir por lá, porque passam dentro de 4 água 4 enchentes, por exemplo Aí se usava essa alternativa que é o que nós vamos fazer agora Mas é nada que nós não conseguimos fazer É punk, mas é bom também É devagar e sempre, né? É um piso igual, maravilhoso aqui A gente já está na borda da serra aqui Pois é, aqui é na borda da serra E estamos encostados ali Começando aqui a trilha do Bocaina do Farias Super bem acompanhada com esses dois garotos E vamos lá! 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 E vamos lá!